Tem um casal que está procurando desesperadamente uma cachorrinha e eu quero contar essa história para vocês. Depois que você acompanha, eu tenho certeza que você vai tentar ajudar. Isso aconteceu na Zona Leste aqui de São Paulo. A Eris, que é essa cachorrinha, participou de todos os momentos. No casamento, a Eris estava lá. Aquela imagem anterior, volta para mim, aquela imagem que acabou de mostrar. Quando ela foi contar que ela estava grávida, a Eris estava lá. Olha só, abanando o rabinho. Opa, bateu uma amiguinha para brincar comigo. Participa de tudo, cúmplice do casal. Só que a Eris desapareceu e o casal não pensou duas vezes. Você acredita que ele e ela juntos decidiram não ir para a lua de mel só para procurar a Eris? Esta é a última imagem da cachorrinha. O último vídeo gravado dela. Meu amigo e minha amiga, uma cachorra dócil dessa, de repente começou a banar o rabo. Alguém colocou para dentro, começou a cuidar, já deu outro nome. Eu gostaria só que você parasse. Ninguém está acusando de roubo, não é nada disso. Muito pelo contrário, se tem alguém que segurou a Eris aí, o casal falou, muito obrigado. Eu sei que você só não devolveu porque você não sabia que ela tinha abandonado. Mas agora, agora devolve para mim, a gente vai fazer até uma festa. Não é acusação, é pedido. Quem estiver com a Eris, por favor, devolva. E se você não se sentiu comovido com o que eu falei, tenho certeza que você vai sentir agora. Só se você for o coração peludo igual o Gardinari. Mas se tiver sentimento com o animal, olha, você vai tentar ajudar. O Gardinari reformou o coração dele. Ele está apaixonado, né? O Gardinari já aceitou muita coisa hoje que ele não aceitava antes. O próximo passo vai ser um animal no meio do casal. Não posso falar, não posso falar. Põe aqui no ar, vai. Preste muita atenção nessas características. Orelhas quase sempre bem em pé, grandes manchas pretas no dorso e muitos pontinhos marrons sobre o pelo branco. Essa vira-latinha atende pelo nome de Eris. Ela desapareceu na região do Jardim Anália Franco, zona leste de São Paulo. E tem gente sofrendo muito por isso. Ela era minha sombra. Ela não precisava de coleira, ela andava do meu lado. E ela não era a cachorra que queria carinho, ela dava carinho. Ela estava sempre junto. Há cinco anos, Bruna resgatou Eris das ruas. Assim como já fez com todos esses cães que aparecem. Mas Eris era diferente. Tinha algo especial. Ela que me resgatou, na verdade. Não foi eu quem resgatou ela, eu acho. Eu sempre falava, nossa, acho que ela precisava de mim, mas com certeza sou eu que preciso dela. A Eris era a minha protegida, né? Eu não deixo nenhum cachorro subir na cama, só ela. Então ela vinha, deitava aqui no meio, ficava olhando pra você com aquela cara assim de fixo, sabe? Tava tudo muito bem na vida de Bruna e Cadu. Era pro casal estar vivendo momentos de pura felicidade com o casamento recente e a notícia de que um bebê está a caminho. E Eris estava presente em todos eles. Olha ela lambendo a noiva. E na hora da revelação da gravidez, quem está ali querendo participar? Eris, claro. Porque era pra gente estar num momento de curtir, tipo, nossa, comemorar duas semanas de casado que fez na sexta-feira. Era pra estar na lua de mel, era pra estar ansiosa, pra ver o ultrassom, pra saber. Mas eu queria que eles todos participassem desse momento, que eles são a minha família, né? Falam, nossa, agora você é mãe. Eu falo, não, eu sou mãe desde que eu peguei eles, que eu considero eles meus filhos. Até o apartamento novo, que está em reforma, tem um quarto reservado pra turma de quatro patas. A cama de Eris está no projeto. Essa é a casa que o casal ocupa temporariamente, enquanto o apartamento deles não fica pronto. Eris e mais outros três cachorrinhos ocupavam a sala no momento em que ela escapou. Não se sabe como. Haja vista que a grade é alta. Aqui não há espaço pra passagem de um cachorro do porte da Eris. E aqui embaixo, ainda, a grade é mais estreita ainda. A única coisa que se sabe é que ela foi vista, pela última vez, naquela esquina. A imagem foi registrada pela câmera de segurança de um condomínio. E desde então, dia 4 de maio, por volta da 1 da tarde, não se tem mais notícia dessa cachorrinha. O casal já distribuiu milhares de panfletos como esses aqui. Alguns colados em postes, comércios e outros distribuídos mão em mão, como esse aqui. Tudo pra encontrar a Eris. Já andei mais de 70 quilômetros a pé com um cachorro farejador, de madrugada. Toda notícia que ela recebe de, ah, vira um cachorro parecido em algum lugar. Eu vou atrás, pego a moto, vou atrás. Ou pego o meu irmão, vou junto. Meu irmão também tá ajudando bastante. O casal contratou até carros de som pra rodar o bairro à procura de pistas. Ela esteve por Eris. E a sua família está procurando. Vale tudo pra quem ainda tem esperança. Bruna está confiante de que a companheira, que esteve presente em momentos especiais da vida dela, estará de volta pra acompanhar mais um. O nascimento do primeiro filho do casal. Se você resgatou, eu te agradeço muito, muito mesmo. Mas ela já tem um lar, ela já tem uma família, ela tem três irmãos cachorros, um gato. E a gente sente muita falta dela. Quase todos os pedidos que nós fizemos aqui, ó, quase todos, todos. Eu vou tirar um ou outro, né? Mas quase todos deram certo. Por favor, se você sabe onde tá a Eris, gente, nós vamos apaldir, vamos fazer uma matéria com você. Ah, parceiro, não quero aparecer, só quero devolver a Eris. Tudo bem, você tem a minha palavra. A gente não mostra, não fala nada, apenas devolve a Eris pros donos. E eu falo aqui sem mostrar, ó, a Eris foi encontrada. Ponto e acabou, combinado? Gente, vamos lá. Se você sabe onde ela tá, viu por aí, pode conversar comigo pelas redes sociais, pode ligar pra cá e eu vou repassar as informações.